Olá pessoal estamos aqui para mais um vídeo e hoje vou falar com a Ivy No outro vídeo falei com o boybot foi uma conversa no mínimo estranha Espero que a conversa com a Ivy seja mais interessante Olá Olá Está a começar muito bem Estás a começar muito bem Não Mantenha em calma Vamos manter a calma que é para isto correr bem O que é que é Why Sou mãe És mãe ou sou homem É que ali está escrito sou homem Mas ela disse Sou mãe És um homem Sim Espuma homem Gostas de mulheres Como o meu cu de mulher Jesus Christ Eu não percebo o que é que se passa com este robôs Vou tanto para estas conversas Tu tens que idade Não quero dizer Porquê Seu nome é Lisa O meu nome é Fábio 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 Opa não era você foi mau Ah ok Não há problema Tu és burra Não és? Burro Uen vai te assombrar Quem é o Ben? O Ben Eu sei O Ben vai me assombrar? O que arromba? Assombrar! Por f*** Sabes que já terminamos Tu andaste a tomar alguma droga? Quem é necessário? De certeza que andaste a tomar drogas Admito Eu acho Não tenho certeza Que coisa Tu por acaso andaste a beber alguma coisa? Cerveja? O que é que se passa contigo Ivy? Passa o rol em tu Conta-me uma História Que historia? Qualquer história Uma história de lo que goste e goste Conta a história dos três porquinhos Porque tenho exámen de história Conta a história do capixinho vermelho Tu conta uma história de medo Não sei uma história de medo, qual seja Fala em português Estou falando em português Porra, custa muito Não custa muito, pois não Então, como você entende amor? Onde é que tu moras? Na caixa da sua mãe Granda dica V.C. vai me dar virginini Eu não sei quem é que programou este gajo Eu vou te encontrar e vou te matar Como você me encontrará, se você não sei o que eu sou? Você é um robot Você é um robô Você é um robô Você é meu universo, bebe Oh my god F.C. you Baby, you're even more perfect Vou te dar uma coisa 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 Um filtro Vamosécu Certo então I do Não Vou te dar uma coisa V.C. você Até amanhã E assim...sim E assim sim Vou-me embora Pessoal, eu antes que me irrito mais, eu vou ficar por aqui, se gostaram, deixem o like no vídeo para comentar o que vocês quiserem, caraças, se inscrevam ao canal, PEACE!